Música Loki O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia O cara não possa Loki O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia O cara não possa Loki O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia O cara não possa Loki O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia O cara não possa Os mano me chamam de Barça, na rua disfarce nada Arrancada, drag da posse, cada quermesse ou raga Os log paga de bem, covojo no espelho E como tá velho, os olhos vermelhos, só que é dinheiro Mano, onde cês gravam? Eu gravo lá em casa, as bases pesadas, mesa plugada Cara, se eu pedo pra aqui, eu vou de maquia em plena madrugada Cês podem rir, vou produzir Aqui vampiro não respira minha levada Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia Por cada um eu posso ver Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia Por cada um eu sou E pede VIP, pede drink, pede skiro, pede a barra Verde o beat, o pique, o mic, a dignidade afala Mano, uma pala Tipo cinco, mano, uma pala Mocado de canto careta, só zé buceta, não me atrapalha, rala Quem que disse que é o mestre de toda essa escola O nome no fly porque meu dono da bola O nome no fly porque meu dono da bola E diz que é o MacGyver de viriano Já toma conta de pilantragem Planos insanos, passam os anos, cavam sua própria cova Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia Por cada um eu posso ver Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia Por cada um eu sou eu Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaia Por cada um eu posso ver Aqui O vampiro não vai me sugar O vampiro não vai me sugar Vai ir na vampaiaiaia Por cada um eu sou Aqui Aqui A CIDADE NO BRASIL